Música Olha aí, muito bom dia pra você de casa, começando mais um especial nessas férias e nesse verão. Então, especial férias e verão aqui do programa Segredos do Chefe. E você sabe, né? A gente tá fazendo esse especial primeiro por causa das férias. Depois, pra aproveitar que você que trabalha o ano inteiro não teve tempo de ver os programas, nós estamos fazendo os melhores programas do ano pra você. Como, por exemplo, a receita que você vai aprender no programa de hoje, que é um delicioso bolo de bacalhau. Gente, é uma verdadeira perdição. Então, pega o caderninho de receitas que o programa vai rolar. Vai, na tela. Olá, muito bom dia pra você de casa. Estamos começando o programa Segredos do Chefe. Meus amores ligadinhos aqui na TV Tambaú, o SBT do Estado da Paraíba. Olha que hoje... Nossa, hoje a gente vai fazer uma receita muito gostosa, hein, gente? Tenho certeza que vocês vão amar demais essa receita. E olha lá, não precisa esperar... Ah, porque eu vou esperar uma ocasião especial pra fazer essa receita que o chefe vai ensinar. Nem precisa, gente. Eu dei uma simplificada no sentido de não colocar ingredientes em grandes quantidades que dá pra você fazer, sim, num almoço ou num jantar da sua família na semana tranquilo e calmo. Sabe por quê? Hoje nós vamos fazer um delicioso bolo de bacalhau com uma cobertura de creme de camarão. Hã? Gostou da ideia? Gente, a receita de hoje é simplesmente uma verdadeira perdição, tá bom? Fica ligadinho que você vai ver como é que a gente vai fazer todo o passo a passo direitinho dessa receita, tá bom? Aí vai logo pegando aí o seu caderninho, deixando separado com a caneta, até porque... Gente, é tão simples de fazer essa receita que é impossível alguma pessoa em casa errar o ponto. Só pra você ter uma ideia de realmente como é uma receita prática. Uma receita prática, mas com uma apresentação chiquérrima, um sabor maravilhoso, nota 10 pra você na cozinha quando você preparar. Você vai ver que a família inteira vai amar, tá bom? Então, enquanto isso, vamos fazer o seguinte, trocar aquela energia positiva gostosa de todas as manhãs. Já pra desejar a você, meu amigo, minha amiga que nos assiste, paz, harmonia, saúde e muita felicidade. A você e toda a sua família. Nam-myoho-ringekyo. Muito boa sorte. É isso que ele deseja, tá bom? Agora, vamos tomar nota dos ingredientes, porque, obviamente, nós temos um delicioso bolo de bacalhau pra preparar no programa de hoje. E de quebra, ainda cobrir com aquele irresistível creme de camarão. Vem, Adriano, na tela, ingredientes da receita. Olha aí, você vai precisar de meio quilo de bacalhau dessalgado e desfiado. Olha isso, gente, só meio quilo. Um quilo de batata inglesa cozida e amassada. Seis ovos inteiros. Uma cebola picada. Quatro tomates sem sementes picadas. Aí você separa aí um molho de coentro com cebolinha. Aquele que a gente compra juntinho pode ficar. Depois, acrescenta mais duas cebolas. Você vai entender depois o porquê, tá? Dez dentes de alho picados. Uma xícara de farinha de trigo com ferrinho. Aí também, nós vamos precisar de uma xícara de azeitonas picadas. De 250 ml de leite de coco. Apenas 300 gramas de filé de camarão. Duas colheres de sopa de azeite de vender. Uma colher de sopa de amido de milho. E aí, nós vamos usar o azeite mesmo, normal, que é o azeite de oliva. Juntamente com sal e pimenta do reino a gosto. Agora que você já anotou todos os ingredientes, a primeira coisa que nós vamos começar é o preparo do bacalhau. Porque nós vamos fazer um preparo, que é um refogado do bacalhau. Depois, nós vamos fazer um preparo, que é a base das batatas, para juntar tudo e transformar num bolo de bacalhau, tá bom? Antes de mais nada, gente, está aqui uma forma untada e polvilhada. Untada com manteiga, polvilhada com farinha de trigo, ok? Vamos lá. Primeira coisa, já liguei ali o fogo da panela, porque é uma panela de fundo triplo, para ir aquecendo bem, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, lembra que é azeite a gosto, não é? Então, esse azeite a gosto, eu já posso colocar aqui dentro da panela. Eu vou colocar mais ou menos uma meia xícara de azeite, ok? Pronto. E vou deixar aquecer bem. Duas cebolas e depois mais uma cebola. É que uma cebola eu vou usar para o molho do camarão. E as duas cebolas eu vou usar para o refogado do bacalhau. A gente já fez aqui bacalhau na Semana Santa, e você vai lembrar muito bem do que eu vou contar para você. Se tem um prato que eu acho que combina muito com alho, cebola e azeite, é o bacalhau. Por exemplo, eu quero fazer, chefe, um bacalhau extremamente gostoso. Pode colocar a quantidade de bacalhau, de cebola e a metade de alho. Refogue em bastante azeite, regue com creme de leite. Tá pronto o bacalhau delicioso. Entendeu? Então o bacalhau tem isso, de realmente ficar muito gostoso com alho e cebola. Mas aí aqui, o alho eu vou dividir um pouco, né, gente? Aqui a gente vai colocar uma parte do alho para o bacalhau, e o restante eu vou deixar separadinho para a gente colocar no refogado do camarão. Vou deixar até aqui para eu não esquecer, tá? E esse alho, para ele poder dourar levemente, porque ele já saboriza o azeite, né? E use azeite sempre, gente, um azeite extra virgem. Antigamente o azeite era muito caro, hoje não, hoje é barato. Com R$16,00 você compra um azeite bom extra virgem. Antigamente era R$50,00, R$70,00, sabe? Hoje não, gente. Agora não vai comprar aquele azeite fracionado com óleo de soja, que não vai dar o mesmo sabor, tá bom? Já que você está preparando tudo bonitinho para a sua família, capricha para ficar bem gostoso, tá? Agora eu vou colocar aquelas duas cebolas picadas, tá? Olha isso. Aí você fala assim, chefe, não vai refogar logo junto com o bacalhau? Veja, o bacalhau, gente, ele passa, não sei se vocês lembram desse processo, né? O bacalhau é como a carne de charco. A carne de charco, ela não é uma carne crua, você acredita? Ela é uma carne cozida através do processo de maturação em sal. Exatamente. É um processo químico de cozimento promovido pelo iodo e o sódio do sal, né? A mesma coisa os peixes salgados. Mas aqui a gente fez assim. Passou no supermercado. Tinha lá aquele pacotinho de bacalhau que custa R$17,90 em alguns supermercados, R$19,90 o quilo. E o nome é mais ou menos assim, peixe salgado tipo bacalhau. Pode comprar desse aí, gente. Fica muito gostoso. Porque o peixe depois de salgado fica com um gosto muito próximo do bacalhau. Então, como é para ser desfiado, nós compramos desse mais em conta e vamos usar só meio quilo. Tá bom? E daí, você já observa assim, ó. Poxa, o chefe falou que a cebola tem que ficar brilhosa para poder colocar o bacalhau. E é verdade, tá, gente? Você observa que a cebola era opaca, bem branquinha. Aí ela vai ficando transparente, porque a gente está refogando. Nessa ele ficando transparente, aí ela vai dar mais sabor ao bacalhau e vai ficar mais gostosa. Então agora eu já posso colocar esse meio quilo de bacalhau e ir refogando, tá? Ó, gente, vocês já viram ali no supermercado, próximo de onde tem camarão, bolinho de bacalhau, uns pacotinhos assim de tilápia moída. Eu acho que é 500 gramas. Deixa eu olhar aqui quantas gramas são. Calma. Eu só não posso mostrar o pacotinho, gente, por causa da... Onde eu pus? Ih, rapaz. Ah, tá aqui. Ó, cadê uma coisa que estava aqui? Ah, tá aqui. Tô ruim na cabeça, hein? Deixa eu ver quantos gramas são. Eu botei pra descongelar. Tá aqui, são 500 gramas, meu. Gente, é carne moída de tilápia. Você pode fazer, se você quiser, com a carne moída de tilápia, tá bom? Fica muito, muito gostoso também. Tô dando essa dica porque o pacotinho de carne moída de tilápia também custa em torno de 11 a 12 reais. Já é meio quilo. Caso você queira fazer com tilápia, fazer um bolo de peixe ao invés de um bolo de bacalhau, tá? Aí, olha só, tá refogando aqui o bacalhau. Ok, vamos lá. Agora, um pouco no bacalhau de cebolinha e um pouco de coentro, tá? Ó, um pouco mesmo. Deixa um pouco mais de cebolinha. E coentro, tá? Prontinho. Daí agora, nós vamos colocar quase toda a azeitona. Olha isso. Mas nós vamos deixar uma parte assim. E nós vamos colocar ainda o tomate, ó. Mas nós vamos deixar também uma parte assim de tomate, tá? Ou seja, tem um pouco de tomate, tem um pouco de alho, tem um pouco de azeitonas e tem aquela cebola picada. Ok? Vamos lá. Aí agora, a gente vai refogar por mais uns 5 minutinhos. Enquanto isso, você vai comigo no intervalo comercial, tá bom? Gente, não desgruda. Final de contas, uma quinta-feira incrível aqui no programa Segredos do Chef. Com esse delicioso bolo de bacalhau. E ainda tem um molho de camarão que a gente vai fazer no próximo bloco. Não sai daí. E ainda tem um molho de camarão que a gente vai fazer no próximo bloco. E ainda tem um molho de camarão que a gente vai fazer no próximo bloco. E ainda tem um molho de camarão que a gente vai fazer no próximo bloco. E ainda tem um molho de camarão que a gente vai fazer no próximo bloco. E ainda tem um molho de camarão que a gente vai fazer no próximo bloco. E ainda tem um molho de camarão que a gente vai fazer no próximo bloco.